Música Engana-se quem pensa que é só chegar aqui, pegar um arco, mirar o alvo e pronto, atirar. Para que todo esse processo aconteça, é necessário muito treinamento e concentração. Por isso existe uma escola de treinamento especializada em tiro com arco. Essa escola é o AVA, denominação dos Arqueiros do Vale, fundado em 2013 em Jacarei. Praticamente todos os arqueiros que saem da formação, continuam praticando, acabam virando o arqueiro do AVA. Nós temos uma denominação carinhosa de Avalônicos, né? Então acabam virando arqueiros do AVA. Logo que a gente começou, a história era uma brincadeira. Era passar tempo, descontrair e relaxar um pouquinho da correria do dia a dia. E logo em seguida o Zé Luiz começou a mostrar para a gente que o negócio podia ser diferente, que a gente poderia participar de campeonatos também. Em 2015 o AVA conquistou o título de polo destaque do ano com maior conquista de medalhas. Atletas de Jacarei são destaques no esporte. Olha a Ana Paula, toda equipada e com recordes nacionais na bagagem. Ela é esposa de Alexandre. Os dois juntos foram os primeiros alunos de José Luiz na escola. Daí nós começamos a atirar e de lá para cá a gente não largou mais. Nós nos encontramos com o tiro com o arco. E a Ana Paula não é a única mulher aqui não. Encontramos também Tatiane, que estava na sua terceira aula de tiro com o arco. Ela veio da cidade de Santa Isabel para praticar o esporte. E ela afirma, não quer parar mais. Então, eu sempre achei muito bonito o arco flecha, mas eu não achava assim que fosse tão acessível, né? Eu sempre assisti em filmes, vendi e vai, sempre gostei muito. Aí eu conheci o AVA e o arco flecha através do meu namorado, do Telmo, que faz parte do AVA, né? E aí ele me trouxe para conhecer e eu amei desde a primeira aula, me apaixonei, peguei no arco flecha e não quis parar mais. Indicamos esse esporte dos 8 a 80, né? Não tem limitação, a pessoa tem que ter capacidade para puxar no arco. E o arco escola que a gente usa logo de começo, ele é muito fácil de puxar, né? Então, não tem contra-indicação, ele é bom para desenvolver concentração, tirar o estresse. Em maio deste ano, o AVA teve a sua participação em um dos campeonatos mais importantes do país. O campeonato aconteceu em Campos do Jordão e teve participação de arqueiros de todo o país. Ana destaca que as mulheres estão marcando presença no esporte. Na competição, cerca de 20% dos inscritos eram do público feminino. É muito gostoso mesmo. E eu recomendo para as mulheres praticarem sim. É um esporte que é forte para ser praticado por mulheres e deve. É muito gostoso. André e Roberto são atletas que também carregam títulos importantes com a prática do tiro com arco. Eles integram o time de arqueiros da região do Vale do Paraíba. Comecei a praticar em abril do ano passado. Com três meses eu já tinha comprado meu primeiro arco, com uma potência razoável. E eu uso o mesmo arco até hoje. Já faz um ano que eu pratico esporte. Hoje eu pratico treinando e participo de algumas competições. O arco histórico foi o que eu mais gostei, que seria o arco mais básico possível. Você atirar, você apoia a flecha na mão. Então, você faz os dispositivos adicionais para atirar e foi o que eu mais me identifiquei. Segundo os praticantes do tiro com arco, o esporte tem alcançado grande visibilidade e marcar a presença nas Olimpíadas deste ano com a participação de um brasileiro na competição. O tiro com arco é um esporte que cresce muito hoje no Brasil. E diferente de dois, três anos atrás, hoje nós temos praticamente provas a cada 15 dias. Seja aqui no estado de São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Paraná. Que são os estados que hoje mais apresentam provas de qualidade para a gente participar. E nós já tivemos a oportunidade também de participar de provas no exterior. Então, é uma coisa que enriquece muito o dia a dia nosso. Tchau. 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 Tchau.